Muita tensão e pouco diálogo. Esse foi o clima da audiência pública que ocorreu na noite desta terça-feira no Gigantim para discutir o projeto de lei que regulariza serviços como o Uber. O projeto enviado pela Prefeitura de Porto Alegre à Câmara Municipal deve ser votado até o final deste ano. Sob forte esquema de segurança, os dois grupos ficaram separados no ginásio. A empresa norte-americana se defende dizendo que o serviço de transporte individual privado que usa tecnologia virtual para chamada e pagamento de corrida em carros particulares não é ilegal no Brasil. Já foi confirmado pela Justiça Brasileira mais de 30 vezes que a Uber é legal no Brasil, que os serviços da Uber são respaldados pela Política Nacional de Mobilidade Urbana. Então o que a gente vê agora são os 11 municípios nos quais a gente atua no Brasil buscando entender como uma regulamentação municipal pode entender esse serviço e pode usar esse serviço a bem da cidade, a bem das pessoas que querem uma opção para se movimentar. Uma lei municipal proíbe que a Uber e outras plataformas semelhantes gerenciem transporte público na cidade. Mas isso não bastou para as empresas continuarem atuando. Durante a audiência pública, por várias vezes, os taxistas que criticam esse tipo de aplicativo como um concorrente desleal viraram as costas. Então se eles querem legalizar e dar mil, dois mil carros para esses caras que trabalharem, então dê para nós os taxistas, dê uma numeração, um número federal, onde o camarada possa olhar na palma da mão e ver o sorteio de um táxi. Morreu, entrega o número e vem o próximo, para sair dessa panela que hoje nós temos como os barãos do táxi. A prefeitura enviou um projeto de lei para tentar solucionar o impasse e faz exigências que estão sendo analisadas pela Câmara de Vereadores. O que nós buscamos é regular, regulamentar o serviço. Os impostos, ISS, a legislação municipal, ela obriga o pagamento de ISS, sobre o faturamento da empresa, não do parceiro da empresa. A criação da taxa é exatamente para bancar o custo de fiscalizar, regular, analisar cadastros, enfim, há um custo do poder público que será pago pela empresa por cada veículo credenciado. Então não é uma taxa feita para os transportadores, mas para as empresas de aplicativo. Em Porto Alegre, quase 4 mil taxistas atendem a população. Já a Uber não informa quantos motoristas trabalham como colaboradores na capital.